Olá, bom dia! Bem-vindo, tá começando mais um encontro. Que bom que você tá aí, todo lado da telinha. Hoje a gente tá super animado por aqui. Você vai se contagiar com essa energia. Estarão aqui a atriz Letícia Lima, Estela, de Amor de Mãe, tá chegando daqui a pouquinho. Meus parceiros, Juliana Zana, bom dia! Esquedra Jairo Bowen, bom dia, Jairo! Música fica com essa força da natureza paraense, Joelma! Mas não sei em minha vida Descendo, encontrar a saída A te esquecer Meu Deus do céu! E essa energia já é de manhã, né? Música fica com essa força da natureza Obrigada, Jairo! Música fica com essa força da natureza Olha... Música fica com essa força da natureza Vou chamar a Letícia, que chegou a tempo de ver Joelma se apresentando. Letícia, que bom... Música fica com essa força da natureza Que bom que você não perdeu esse momento, tá vendo? Tá bem! Essa energia toda, logo de manhã, não tem como a gente não se contagiar, não é? Bom dia, gente, bom dia! Obrigada também! Gente, fiquei chocada! Teve muito aquecimento, Joelma? Teve muito ensaio, né? Muito ensaio, mas... Hoje, muito aquecimento também, pra poder chegar aqui já assim? Por causa do costume, né? Já vai no automático É, ela fala assim como se fosse nada, né gente? Por causa do costume é normal, tranquilo Abra assim, tranquilo, né? Força da natureza foi a palavra... Não é certo? É uma força da natureza essa mulher, gente! É verdade! É uma força da natureza paraense mesmo! É... Ou seja, já tem uma força é essa a que você pode acontecer! Eu... É...